Pessoal, hoje eu estarei ensinando o que uma inscrita pediu, ó, pra vocês verem. Agora eu vou mostrar, primeiro você tem que ir no Google e salvar uma imagem, ó, vou dar um exemplo. Ó, você vem em qualquer imagem, você segura, fica segurando assim, e quando a palestra aqui sabe, você aperta. Depois você vem pro KineMaster. Ai, tá demorando, vou dar corte. Ai, tu gravando vídeo. Tchau. 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 Aí você vai nessa vara aqui e aperta nela, eu vou colocar, sei lá, nada, se eu recordo Aí você vem aqui, aí você vem aqui no download, na imagem que você salvou, aqui download, aí você escolhe o que você salvou, escolheu, aperta em next, vou escolher só aqui next, aí você aperta em next de novo, next, escolhe muito o que você quer aqui, Vou escolher essa daqui, vou escolher qualquer uma e aperta em next, aí você, pra você, você faz isso daqui, beleza, mas pra botar aqui, você pode salvar uma imagem, tipo, precisa da floresta, aí você salvou qualquer imagem Aí você vem nesse, aperta nisso daqui E vai, sei lá, no vídeo que você fez do Minecraft, pode ser, tipo, um vídeo que você fez do lobo girando, tal, 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 eu vou colocar Aí você vem aqui Eu vou escolher essa daqui Aí você vem aqui, vai adicionando e mostra o que você quer que apareça Vou botar esse lobo aqui Depois você aperta aqui Depois você aperta aqui em Showdown Crate É, sei lá, fala Crate Ativa isso E ela fica assim Se você quer que apareça na imagem Bota o bonitinho aqui Aí você ajeita aqui, ó Não fica muito perfeito, que a imagem que eu botei Não ficou muito legal Aí botou assim Aí completa aqui, né Com troço Eita, fica a linha Aí você completa aqui, né Olha lá E aí pronto E vai aparecer isso daqui E aqui E é isso Aí vai ficar aparecendo aqui Tudo que você faz, ó Era isso Tchau